Comigo, 5, 4, 3, 1, com vocês, rememberzinhos Vamos lá! Senhoras e senhores, com vocês, Porto Linda. Senhoras e senhores, com vocês. 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 Pode ficar pra aqui, irmão. Deixa eu ver se meu piquedinho novo tá funcionando. Tá me ouvindo direitinho aí, rapaziada. Ai, camarote, não vai pular bem aí, camarote. Aqui eu ando com a cara pintada. Ando com a cara pintada. Vem, 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 vem. Aqui joga o cara. É o que contraem, sim. É o sujeito, não pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. E se o Batman ver subir, o corencado é o mais. Se o Batman acredite desastre. Per steam Per给我 Perceb paralyzes Sao Paulo Trocando vários pitociclistas e, 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 e! Listas ficaram parados por projeção de oração do início e ao fim, e veja que... Ê! É, 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 é! 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 Aquele detalhe o piloto relógio, é o piloto da zona sul! Tão batalhado no comando, o clima não vai subir! Escutou! Muita calma maluco, agora vestindo seu... O piloto é no testemunho! O piloto é no testemunho! O piloto é no testemunho, o piloto é no testemunho! Negócio é no testemunho! Não vai chutar, o piloto é no testemunho! Entre os testemunhos! O piloto é no testemunho! A doença não pode mais E depois que o vacilo vai ver Não adianta me se redimir O tesouro não vai rir E depois que o subissem ficou Hoje depois que corrigiu Mostrei essa letra para vários irmãos Eu quero ouvir geral Enquanto a primeira e a segunda E só na terceira que tudo é de pé Enquanto passa a batar E o fulgado só Enquanto passa a batar Enquanto passa a batar Enquanto passa a batar Enquanto passa a batar Eu quero ouvir o grito Só das alerquina do pai Eu quero ouvir o grito Só das alerquina do pai Não vale aqui hoje É só as alerquina E os corrigas agora Caralho Os corrigas aqui do baile Falou que preferem o baile tudo escuro Tá ligado? Tá ligado? E o moleque aqui da Ciro Falou que preferem o baile tudo escuro Tá ligado? Alô Jornal Sul É que os moleque é cabo Especialista boa É só profissional E se tu não acredita E vai se estudar É que há 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 E na coração faz mil e sai do chão F-A-F-F,start Alles noch um Atiziondo F-D-A ! F- actually, F- was vasculptom Catfish, S-G-S-E-V-A , a-F- actually, F- actually, F- actually, S-G-U-A , a-F- actually embassionado F- A-F- H- F- actually, my team Cristiano , a-F- actually, a-F- actually-h-s-E-V-A , a-F- actually-h-s-E-V-A , a-F- actually-h-he-1 , a-F- too-h-o-ukattfish, S-G-J-J-J-J-J-21 O que está acontecendo aí? Está tranquilo aí? Ei, rapaziada! Está pelo maneiro, hein, mano? E essas tatuagens aí? Ei, rapaziada! Olha, eu vim para a nossa calma! Olha, eu vim para a nossa calma! E esse aqui, tem alguns é bonitinhos! Ei, tem um close na cara dos moleques da Zona Sul! E a gente se vive com a calma, caralho! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Ei, tem um close e vim ser aqui, tem alguns é bonitinhos! Mas não se parece com o Neymar, a cara não leva a pincel! O arco, 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 o arco! O arco, 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 o Dois é o primeiro Dois é o primeiro Pode ap Deviar O ex-regulador O ex-regulador G1 Eu quero fazer uma pergunta para as meninas aqui no bairro. Meninas, nós temos várias tatuagens, nós temos vários cantantes, no corte nós me dançamos, nós não usamos a piscina, nós usamos a Juliette, nós é mochão. Meninas, vocês gostam assim? Vocês gostam assim? A gente, nós é o ônibus do da Paca, a gente de boa, nós é o ônibus do da Paca, nós é os meninos, a gente de boa, nós é o ônibus do da Paca, a gente de boa. Coideia os meninos! O que é mochão, o que é mochão, o que é mochão, o que é mochão? O que é mochão, o que é mochão? E é o seguinte, o piloto, hein, não tá mais com a papa grande não, hein? Aitorina, o piloto, hein, não tá mais com a papa grande não, hein? Ai, suave na nave? Sabe como que o bebê tá? Apaga a luz aí. É que o cabelo corta de ar, é o piloto, hein, não tá mais com a rua, não tá mais com a garganta, não tá mais com a garganta. Tu não sabe se o gore é free, baile? Você não é um該 o de ferramenta, o na tua ventura, não tá mais com a garganta. O piloto, o fital no vivo, quer paixão a alienação, é que o mureque na quebrada é Monsapop, Monsapop. Porque assim para a luz? Pachá, 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 pachá Pachá, pachá, pachá Pachá, pachá E aí é o que vai rolar aqui Tu chamar aqui do Pachá, pachá É que o gilete da marca Pachá, pachá Pachá, pachá Pachá, pachá Pich, pachá Não foi ainda aparecer É o que vai rolar aqui Pachá, pachá Pich, pachá 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 É que o gilete da marca Pachá 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 A sonha que nem mocha por mão É que a menina os derrotes Tchau, 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 tchau Faz esse dor que a gente esteja E eu que peguei Eu vou roxar, não vou nascer Viver chocolatão É que o moleque da sua casa Bocha a mão, Bocha a mão 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 Alguém aí Gosta de tomar uma dança De uísque energético, hein? Se não tiver uísque Pode ser um vodka Vem pra mim Vem pra tu Vem pra mim Vem pra tu Porque a água é o escuridão Vem pra tu Vem pra tu E aí Ei, só quem é da sua nação, levanta-me o pão daí Ei, sua nação é o teu Cadê as meninas do baile? Cadê as meninas do baile? Especialmente só passarem aqui na zona sul Só passarem aqui na zona sul É tranquilo, parceiro É que eu fui viver o meu dinheiro, é que a menina quer a prova Se você não tava aqui, não sai de fora Ela é do cara que diz Ela é do cara que diz A cara é aqui na parte Ela é do cara que diz Ah, namorado, a última vez que eu estive aqui na zona sul Sabe o que que aconteceu? E aí, coriga Sabe o que que aconteceu? Aí, mano, cai Chega aí Não come na tatuagem do mano ali Chega aí Aí, mano, vem Aí Aí, menino Aí, menino Aí, menino Aí, menino É o seguinte É ele A fã É o seguinte Eu te digo Meu amor Eu te digo questi Eu te digo Que o amor Eu te digo Não O que é que é que é que é que é que é? Rapaziada, namorado, vocês não sabem do perreco que tão falando por aí Vocês não sabem do perreco que tão falando por aí Esse é ontem, esse é ontem, na moral, aí tão falando por aí E o Coríntia é louco, o Coríntia é louco, o Coríntia é louco Aí tu pensou que era imputível? Hoje você vive com o morro É que no circo do que eu, não tem animais nem tranquilí É só palhaço que é meu pai, que tá risado assim Mano, rapaziada, quatro satisfacção, quem gostou do Coríntia! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá